Já são duas semanas que o time do São Lucas B vem treinando com bola nesse campo que fica no próprio bairro. O entretamento com bola visa aperfeiçoar a equipe para mais uma disputa do Interbairro 2023, com o objetivo sempre de chegar na fase do mata-mata da competição. Aqui nós estamos trabalhando forte, como todo mundo está vendo, né, chuva, chuva, os meninos estão comparecendo, eu já estou com uma experiência legal e eu quero participar com os meninos esse ano, 2023, que a gente chega aí, que o time nunca mais chega, a gente vai chegar a lutar tudo para ser campeão esse ano. Olá, eu me chamo Gustavo, sou zagueiro aqui do São Lucas e a nossa expectativa para esse ano de 2023 no Interbairro, como todos os anos, é chegar sempre na fase de mata-mata e conseguir o tão sonhado título do São Lucas. Por ter um campo para treino, o São Lucas B sempre chega como um dos times favoritos na competição. A expectativa é sempre boa, né, porque a gente faz uma preparação específica, né, a gente tem uma safra muito boa e já cedemos várias vezes jogadores para o beck, inclusive a gente tem jogador jogando no estado da Bahia e do Ceará, frutos desse trabalho. Vocês treinam toda tarde aqui? A gente tem um dia específico, né, porque é dividido, tem dois times, mas nosso trabalho aqui é voltado para essa garotada, para esses meninos desenvolverem sempre que possível, porque a gente tem nossos treinos aqui a cada dois dias. Ano passado vocês ficaram nas quartas de final, não é isso? Isso, a gente sempre chega, né, a gente sempre chega nessas fases aí do mata-mata, a gente nunca ficou em primeira fase, porque a gente faz um trabalho específico, físico, técnico e tático, viu, sempre para chegar entre os primeiros.